Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só quem chegou de volta pra turma, a Isabel. Tava saindo um boato aí que a Isabel tinha saído da turma que o Ítalo tinha mandado ela ir pra casa. Então, ela retornou novamente hoje. E o Ítalo tinha aparecido mais cedo, mas depois disse que agarrou no sono e foi dormir. E depois, meu povo, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Novamente chegou outro carro de som. Anunciando, pedindo pra Camilinha ir pra São Paulo ver o Gab. O que é que vocês acham disso tudo? Será mesmo que o Ítalo vai levar a Camilinha? Comenta bastante aí a sua opinião nos comentários. E veja só o que aconteceu. Até a música do Euro cantou. E todo mundo da turma amou. E é isso. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Capotei no sono. Bem pertinho da hora de sair. Deitei na cama, amor. Depois que eu comi um prato de comida pra pegar o peito do meio do mundo enquanto o povo terminava de se arrumar. ó, triste e o fim. Mas antes tarde do que nunca, né? Alô Maria, que frio é esse? O que importa é que eu acordei ainda com um pouquinho de claridade no dia. Eu vou aproveitar a minha sexta-feira. Ah, tem um novo dado pra vocês, viu? Vocês lembram que antes eu fazia mimo de 15 mil contos, de 20 mil contos, lembram? Eu falei com fartura pra minha ações. Eu ia fazer mimo pra vocês hoje de 10 mil, 12 mil. Só que eu falei com fartura. Eu fiz, ó, antigamente eu fazia mimo mais alto. E o povo tá pedindo esses mimos mais altos. Óbvio que vocês amam o mimo mais alto. Porque, tipo assim, se 10 mil já ajuda, 20 mil, amor, transforma. Se 10 mil já ajudava o mimo que eu fazia, 30 mil ficou rica. E aí, eu vou estender um pouquinho minha rifa, tá? Por quê? Porque eu quero ver mais vidas mudadas. Eu quero ver mais sorrisos de vocês. E aí, esse final de semana, não vamos ter rifa. Só que na segunda-feira, vocês já vão ter mimos graúdos, igual a gente fazia antes. Então, guarda seus 799. E me espera segunda-feira. Porque segunda-feira, tua vida pode ser mudada, viu? Obrigada pelo descanso, tá? Vezé, mulher de princesa. Voltei pra arrasar, acabar com tudo, viu? Hoje é sem pena. Porque esse dia sem bebê, não gostei. Gostou não, né? Vamos acordar, gente! Meu Deus. Botei essa menina... Botei essa menina pro hotel um dia, sabe? Que tu muda pro hotel, amor! Bom dia! Bom dia! Se voltei. Não, levantar. Calma, como é isso? Vocês não imaginam o prazer, que a gente tá de volta, amor. Cadê? Acordando o hotel. Não é adular não, boa. Não é pegar o beco. Mentira! Não é ficar adulando ninguém, não. É pegar o beco. É pegar o beco. Eita, a cara do sono. Eita, bora? Bora. Um ron. Inchada não. Depois. Bora, mamãe dorme. Todo mundo dorme. Bora, bora, bora. Dois minutos. Quem não for, fica. Quem não for, fica. Bora, bora, bora. Eita. Olha o sol no chão. Bora pelo menos em cima do sofá. Bora, bora. Bora, menina. Ei, ei, ei. Bora, bora, bora. Bora, gente. Eita. Não, vocês, meu amor. Ele não dormiu, Italo. Ele não dormiu de jeito nenhum. Você quer inquieta esse menino. Nunca viu um negócio desse. Eu não dormi de jeito nenhum. O quarto é tanto, todo mundo. Andou de cavalo. O quarto é meio pra baixo. Feio. Não dormiu de jeito nenhum. Eu? Não. Dormiu sim. Dormi aonde? Na cama. Mentirosa. Dormi aonde, mentirosa? Então vocês dois ficaram acordados. Filma assim. Ah, Pedro também não dormiu, não. Não dormiu também não. Ó, nós três aqui ficamos acordados. A gente poderia, se fosse votação, a gente já teria aqui no carro. Não, não, não. Ah, como tu não foi no banheiro, não pode ir. Não, não, não. Não, 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 não. Sabe o que foi o doce da sinuca, Miguel? É, eu e Pedro. Por causa que riscaram a sinuca. Eu e Pedro. Eu e Pedro. Doce porque a gente tava jogando sinuca em horário de estudar. E, não, também. E teve o doce porque riscaram a sinuca. Ah, mas ele não riscaram a sinuca. É doce, querido. É doce, hein. Não trocou. Duas palmas. Duas palmas. Três palmas, sinuca não pode, Miguel. Sinuca não pode, Miguel. R$ 50 mil. R$ 25 dela e R$ 25 da velha. Falaram que você não ia dormir. Eu falei que você ia dormir. Ganha, pode falar pra mim pagar. Meu pix eu vou mandar agora. Eeeeee. Você tava apostando em cima de mim, vocês, né? Eu sabia que eu conhecia você. Quando você fechou a porta aqui, você não sei o que. Ele falava, vai dormir não, vai dormir não. Eu falei, vai dormir. Uma voltada aqui pra mim. Passou duas horas, eu falei 2 horas. Falaram 5 horas, são 5 e 33. 5 e 34. Eu ganhei o cara um mês 50. Ei, mole. Cheio de teu carro? Melhor cheio de teu carro? Eu tô. Não, problema. Deu nada a ver. Deu nada a ver. Legal, de quem, de quem, da nossa maragalinha e do euro. Então, é a última vez, a gente promete, não briga com a gente, não mata a gente. Ítalo, não pegue ranço da gente. A gente tá aqui pra mostrar pra vocês a nossa vontade, que vocês já sabem. Mas dessa vez, queremos no papel. Ítalo, pega o papel, pega a caneta, bota no bloco de notas. Mas bota a data, pelo amor de Deus, de quando vocês vão pra São Paulo, que a gente não aguenta mais, entendeu? Meu, essa é a mensagem da última vez, eu falei, seta, seta, e não sentou, não teve avião, não teve nada. Dessa vez, euro, faz a boa, vai colocar a gasolina nesse carro, pega as malas desse povo, enfia e só fala, é essa madrugada, entendeu? E parte pra São Paulo. O casal, que estamos morrendo de saudade deles juntinhos. E a gente não aguenta mais essa viagem só sendo adiada, procrastinada, porque estão só prometendo em euro, e estão também só prometendo, sendo que essa viagem vai sair, ela não sai nunca. E a gente quer ver nossos nenéns juntinhos. Saudade de ver todos os stories repetir, por ter eles pertinhos um do outro. Porque os stories, dá vontade de ficar repetindo toda hora. E quando sai, que dá aquela tristeza que não tem mais aqueles stories pra gente repetir. Então a gente quer, porque quantos stories tá bombando, só tem eles. Menino, é alegria em pessoa, eu sou. Parece uma neném, parece que tô ganhando um bombom, uma bebezinha. É isso, então estamos morrendo de saudade, bora fazer essa viagem acontecer. Oi, Itaú, oi, família H.S. E estamos aqui, mais uma vez, esperando uma resposta da viagem. Nós queríamos muito que você levasse caminho pra São Paulo. Não importa o que você vai, se você vai de avião, se você vai de carro. Eu não vejo a hora de você chegar lá e nós... Enfim, a gente vai mostrar lá junto, tá? Então a gente não vai, a gente vai estar em boa falência. Já contratamos o carro de sono, já contratamos aqui de novo. Então a gente vai contratar. Então a gente precisa mostrar lá junto, tá? Então, eu falo pra galera, a gente precisa ir pelo euro, todos aí que puderem dar, a gente ajuda. A gente tá aqui esperando. Oi, galerinha. Fala de Manaus. Então, estamos aqui novamente pedindo um empurrão para que os velhos... Saia do celular! São Paulo, tá chegando! A gente tá com o privado dele, a gente tá com o privado do governo, juntinho, com o privado do jeito que a gente gosta de ver. E está na hora de acreditar, a família mesmo. Vamos pra São Paulo! Vamos pra São Paulo! A gente é fácil! Vamos pra São Paulo! Vamos pra São Paulo! Vamos pra São Paulo! Vai, Donato, ajuda a gente. Fala pro Itam fazer a festa de um aninho do bebê lá em São Paulo, Donato. Quer que eu passar a festa de um aninho lá em São Paulo? Vamos pra você também, camisade, suída, camisade, muito bom. Contamos com você, viu, Donato? Um beijo na família da F. E aí, o Itam, tô apaixonado pelo casal e tô apaixonado pela madrinha. Tá chegando dia do namorado. E nada dele junto, por favor. Tá chegando dia do namorado. E o Pedro ajuda muito o nosso casal. Então, por favor, a gente convença o Itam lá e, por favor, a gente só tá pedindo isso. Porque a gente tá tendo vários surtos, entendeu? A gente precisa do nosso casal pra ontem. E o tio Euro, você falou que ia levar ela de carro e até agora nada. Porque, que é isso, um prometeiro cumpriu. Vamos falando, 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 fala aqui em São Paulo. Vem, São Paulo. Vem, Cajadeira e não falo. Ai, então eu quero falar um mal. Então, você prometeu várias vezes que iriam fazer a caminha em São Paulo. Gente, várias pessoas que mandam os áudios. Prometeu pro Gabi, quando chorou o horror, que você não trouxe. Vamos, então, a Juliana, pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos ficar no carro, pelo amor de Deus. E a Juliana já tá enlouquecendo. Pelo amor de Deus. Mas, pelo amor de Deus, vamos fazer o gosto do seu gênio, né? E o gosto da família também. Tenho certeza que nessa hora, um sorriso de orelha e orelha vibrando e também a gente percebeu que muita coisa aconteceu assim e o tempo que não deu. Mas agora não é uma fústula. Agora é com o Euriceuro. Queremos que você agite, coloca essa gasolina. A gente, esse carro, pega as malas, enfia o ídolo no carro junto com a Camila. Não vou jurar nada. Porque eles precisam estar juntos, bem juntinhos. E depois tem a turnê do Gabi, várias outras coisas. Então, a gente quer ver eles juntos antes disso. Sei que o Gabi também quer. O Gabi sempre posta, sempre que a namoradinha dele perto dele já está fina de saudade. Já tem os casacos também lá na casa do Gabi, tá, Camila? Chegou os dois casacos pra vocês, porque a gente já tava esperando que depois a gente passasse a semana no frio de São Paulo. Mas não tem problema. A gente é brasileira, não desiste nunca. E estamos esperando mais um pouquinho pra vocês usarem os casacos. Então, por favor, dá uma data. Já tem casaco pronto? Tem. Ai, tentado que ia se livrar da gente assim, não se livraram não, tá? Estamos aqui novamente. Não é bom estar nessa minha seguidora, viu? É, eu vou trabalhar com a mulher até São Paulo. Se trabalhar, tá dormindo demais, tá? Queremos mais installs. Acordou? Não é pra gravar um pouquinho e dormir de novo, não. Fico o dia todo. Tá melhor o que eu falo pra tu também. Tá melhor o que eu falo pra tu também. Bora, 24 por 24. Sem dormir. Deixa pra dormir depois. E agora? Oi, Italo. Oi, família HS. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Prova do nosso casal. Estão falando de Maltoró, Rio Grande do Norte. Italo, Camila não é mais neném. Ela precisa muito do carinho do namorado dela. Então, por favor, leva o caminho pra você. A senhora não pode tirar nem um cochilinho de cima. Oi, Italo. Oi, Italo. Italo, eu falei você em São Paulo. Italo, eu sou de Manaus. Manaus clama por você em São Paulo. O que é isso, Italo? Vamos cuidando, vamos cuidando. Vamos cuidando. Os fãs estão pedindo. A gente queria agradecer muito pela atenção que todos deram. Todos terem ficado aqui com a gente. Terem tirado esse tempinho pra poder ouvir a gente. O nosso coração fica quentinho. Por saber que a gente tá podendo passar as informações pra vocês. Poder passar esse caso. O que vocês estarem estudando. Pedindo desculpas de qualquer informe. Qualquer coisa. Vai ter gente que vai falar. Ai, tá ruim o som desse povo. Não sei o que. Mas a gente não tá nem aí. Porque é isso que é bonito, entendeu? Podem falar. Quanto mais falam, elas mais fortes. A gente fica mais unidas. Como sempre, formos graças a Deus. Sem precisar arrumar intriga com ninguém. Então, podem falar. Gente, é isso. A gente faz isso que dá vontade. Que dá no coração. E obrigado por toda a atenção. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. 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 E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva. Ativa o sininho. Para não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. Tchau.